Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vai acontecer no próximo dia 25 de outubro o julgamento do advogado, professor universitário, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Teresina, Djalma Filho. Ele é acusado pela autoria intelectual do assassinato do jornalista Donizete Adalto dos Santos. O fato ocorreu no dia 19 de setembro de 1998, naquele momento em que aconteceu, por volta da meia-noite e já entrando pela madrugada do dia seguinte, o Donizete foi atraído para uma emboscada. Ele estava dormindo no carro, que era dirigido pelo Djalma Filho. Estavam voltando de uma reunião política na residência do líder do PPS na época e candidato a senador, o Asilino Ribeiro, que morava na zona norte de Teresina. E ao chegar na avenida Marechal Castelo Branco, logo naquele início, havia um busto, inclusive, esse busto sumiu, ninguém sabe quem levou e que destino teve. Foi recente esse caso. Bom, mas o fato é que naquele momento, em 1998, o Djalma estava dirigindo o carro, o Donizete dormindo, e eles teriam sido interceptados por elementos armados, segundo a versão do Djalma. Depois, a Polícia Federal apurou, através de escutas telefônicas, de depoimentos de testemunhas e de uma série de outros procedimentos investigatórios, que o próprio Djalma seria o autor intelectual. Ele queria lucrar politicamente com a morte do Donizete, que estava praticamente eleito para a Câmara Federal, enquanto ele tinha muitas dificuldades como candidato a deputado estadual. E aí ele criou, armou toda essa situação do assassinato para aparecer como o amigo sobrevivente, como o heróico sobrevivente de toda aquela trama. Existem vários outros implicados, como Fabrício de Jesus Costa Lima, João Evangelista de Menezes, Ricardo Luiz Alves de Souza, dentre outros. O tribunal do júri se reunirá sob a presidência do juiz Antônio de Jesus Noleto a partir das 8 horas e 30 minutos do dia 25 de outubro. Em face do julgamento, Djalma Filho pode ser condenado até a 30 anos de reclusão. Vamos aguardar. Djalma Filho